Quatro pessoas morreram em um grave acidente em Palmares, Paulista. Repórter Larissa Cruz traz os detalhes pra gente. Larissa, infelizmente, mais um acidente com muitas vítimas, né? Oi, Sandro, exatamente, viu? Olha, nesse acidente que aconteceu aqui no limite dos municípios de Palmares, Paulista e Catanduva, na rodovia Pedro Monteleone, Pedro Comendador Monteleone, duas mulheres, uma de 68 e a outra de 34 anos, e uma criança de apenas 11 anos de idade morreram. Elas eram mãe, filha e neta, ou seja, da mesma família. Elas estavam em uma EcoSport quando bateram de frente com uma Fiorino. O motorista, um rapaz de 27 anos, também morreu no local. Como eu disse, esse acidente aconteceu aqui na rodovia Pedro Comendador, Pedro Monteleone, que é conhecida como a Rodovia da Laranja. Foi bem ali no limite, como eu disse, de Palmares, Paulista e Catanduva, no quilômetro 201. Ali a gente fez algumas imagens pro pessoal de casa ter um pouco de noção de como que foi o impacto desse acidente. No local a gente conseguiu perceber que ainda tem marcas, né, de freada, de veículo ali que tentou frear. A gente, inclusive, encontrou um chinelo, que é muito triste, né, provavelmente estava ali com alguma das vítimas. Também tem bastante vidro pelo local. E o que chama a atenção é que bem no local, exatamente onde aconteceu o acidente, tem um radar de velocidade a 100 por hora, né, o limite de velocidade de 100 por hora. Então, a gente não sabe, a polícia ainda não informou exatamente a dinâmica desse acidente, se foi uma ultrapassagem, o que teria feito um desses veículos sair da pista e acabar batendo de frente com o outro. Os corpos dessas quatro pessoas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Catanduva. Nós não temos informações ainda de velório, nem de enterro, e não sabemos também de onde eram essas vítimas. Então, a informação que a gente tem é que realmente eram essas três pessoas da mesma família e esse outro rapaz de 27 anos. A identidade também, os nomes das vítimas não foram divulgados, Sandro. É, que triste, né, a gente falar de um acidente como esse, a gente estava vendo aqui as imagens enquanto você falava, é uma retona ali, né, e dos dois lados há a possibilidade de ultrapassagem, mas é possível que um dos veículos tenha aí saído para uma ultrapassagem ou tenha se complicado aí na direção e ido para a pista contrária, causando esse acidente gravíssimo aqui na nossa região entre Catanduva e Palmares Paulista. Muita atenção nas estradas, né, mesmo com a pista boa, mas pista simples, infelizmente o choque pode ser fatal. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.